De amor de enigma, é, este, com certeza deve ser o enigma mais divertido da internet, eu acho. Talvez eu esteja te perguntando, por que raios tem uma cortina atrás da minha cabeça? Eu não faço ideia. Navegando pelo Crete, eu achei que isso aí seria mais um joguinho simples e divertido de jogar, mas pra falar a verdade, não é, por incrível que pareça. Fazer uma gravação agora com dois celulares aqui, um tá gravando o meu e o outro eu tô fazendo agora. Mas não, na verdade não era um jogo simples, era na verdade um enigma. Nossa, me deu saudade que eu vou fazer esse vídeo aqui, nossa, olha só. Ok, apertou pra iniciar, aparece um texto gigante, por que? Por que tem que ter um texto gigante em todo tipo de jogo, hein? Por que será? Não sei, dizendo que está na versão em demo, que não pode copiar, mas... Por que a pessoa iria querer colar um jogo de enigma? Por que? Não tem graça, velho, não tem graça fazer um jogo de enigma e virar salando a resposta. Não tem graça, né? A graça na verdade é que você tem que tentar fazer de tudo e se quebra-cabeça pra poder encontrar uma resposta para o enigma. Simples! Então vamos lá. Eu enrolei um pouquinho demais, né? Eu acho que tem uns que... Tem na verdade uns 3 minutos que eu tô fazendo esse vídeo, mas talvez na edição deve ter uns 30 segundos. Então vamos lá, 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 vamos lá. Abrir a primeira fase aparece essa imagem. Tá bom, é só um nome chamado Oira, que é ao contrário, se você traduzir só com a Mari. E aí, o que ele vai fazer? Vai ter que procurar algo no vídeo? Não. A resposta é a mesma, é Mário. Sim? Ah, mas tudo bem, né? Não vamos nos precipitar, é a primeira fase. Calma aí. Ai, meu Deus! Ao abrir a segunda fase aparece a imagem de um vírus, então o nome chamado Coronavírus. E uma frase escrito, pandemia que se espalha, mas o seu medo nunca se acaba. E o quê? É, essa é a resposta. É o Coronavírus. Nossa, mano, tá muito mole com isso. Agora, vocês vão ver o enigma mais difícil até agora. Não, não tô brincando, é sério. É o enigma mais difícil até agora. Ao abrir a fase, e aparece a imagem de um diamante. Essa, essa era a resposta. E na frase tava escrito, seu brilho é puro de ruído, mas a cor é como ver o seu no verão. Eu não sei nem o que é o enigma, Max. Bem, essa fase foi um pouco mais difícil. Agora sim, é que eu acho que agora vai ser um enigma mais difícil até. Essa fase, eu demorei um pouco mais pra poder passar, mas não era pra ter sido tão difícil assim. É o que foi meu burro nisso, mas não era pra ter sido tão difícil. Bora lá. Tá, eu abri essa fase, tava uma frase escrita. 4 barra 4. E um sinalzinho de erro. Não sei. Eu fui e já deduzi na hora que era o zero que tava faltando. E vamos pra pro... Não. Como assim não? Era o zero ali, faltou o zero? Tá bom, coloquei o fórmulo do decimal, que é 404. Não. Tudo bem, tá bom. Então eu acho que é pra poder escrever. Coloquei na fórmula de texto aí. Também não fui. Como assim, mano? Eu coloquei o nome do erro com uma página de goiça do Google Chrome, que era 404, do Facebook, não, coloquei tudo junto, não, coloquei fórmula do embriada, não. E no que tá acontecendo? Isso aí não é um indigno, mas eu não sei. Eu escrevi uma frase e já passava. Eu levou a primeira fase dessa imagem. Eu agora vou ter que pegar essa imagem e colocar no Photoshop pra descobrir. Nada que eu culpe quando eu mostre quando eu passar pra outra fase e quem vai resolver as forças. Não, não sei. Calma aí, eu acho que tô lindo hoje. Então, abrindo uma página qualquer do Google Chrome, colocando essa página de erro, que era erro404, eu reparei uma coisa. Na verdade, era erro404. Coloca erro404 na resposta aí. Foi. Tá bom, vamos para a próxima. Eu fui muito burro nessa fase, mano. Que bosta. Aí chegando na próxima fase, aparece uma caixa com o nome Copyright. Embaixo teve escrito o nome várias vezes, o nome Nutella. Que era Nutella. E aí o que eu podia fazer? Era pra deduzir se era Lucas Neto ou Felipe Neto? Não. Essa aí era a resposta. E é. Essa era a resposta. Ué, vamos me explicar aí. Por que tem que ser isso? Da próxima fase, estava escrito o nome Caça-Palavra. Embaixo estava escrito Procure ou Fique Aqui. Ok? Com certeza agora vai ser o indigno de verdade. Tem que procurar uma coisa em Caça-Palavras. E agora vou ter que procurar cada letra em Caça-Palavras. Eu vou embora. Eu vou embora. Estou indo rápido demais. Calma aí, por favor. Vamos um pouquinho com calma. Ok. Eu estou com certeza no caminho certo, mano. É tudo muito fácil. Não precisa ser tão demorado assim. O que eu estou fazendo? Essa Princesa Isabel do Reino Unido. Ao olhar essa fase, está escrito. É do Reino Unido. Já possui sua monarquia. E precisamos um pouquinho melhor sobre ela. O nome dela é, na verdade, é Elizabeth. Ok, coloca o nome Elizabeth e vamos para a próxima. Não. Coloca Elizabeth II e também não foi. O que você quer de mim? Quando eu ficava lá nos 30 segundinhos, eu recebi uma coisa. Aqui, nós vamos praticamente o 2, o 3. Podemos distinguir. A terceira monarquia, a segunda monarquia, a terceira monarquia, a quarta monarquia. Claro, em outros países, eles colocam o I. I, no negócio. I, Elizabeth. Dois Is, Elizabeth. Que isso é o quê? Primeiro Elizabeth, se ele é o 1, da Elizabeth. Era isso no I. Eu coloco Elizabeth com dois I. E foi. Nossa. Nossa. Eu já estava pensando que era poder fazer uma outra coisa já. Pensei. Tá lá. Nessa próxima fase, aparece a seguinte frase. Ah, é bom para se esfriar em tempos quentes. Mas no Natal, passa nos propagando. Não, não, não. A Coca-Cola não está me patrocinando para fazer esse vídeo. Mas se você gosta de Coca-Cola, eu represento o valor de você assistir esse vídeo aqui também. Que é muito legal. E é. É isso mesmo. Eu já estou me acostumando com isso. A frase é uma imagem. Essa próxima fase foi bem legalzinha até. Eu demorei um pouquinho para passar, mas foi bastante legalzinha. A mais legalzinha que tem. Quando abre essa próxima fase, aparece a seguinte frase. A profissão que se pode publicar quando os conteúdos vier pela cabeça. Mas seu salário depende dos anúncios e visualizações. Conhece ainda, viu? Parabéns. Coloca o nome YouTube e vamos para a próxima fase. Não. Por que não? Analisando um pouco melhor, eu percebi uma coisa. Que na verdade é assim. A profissão. Porque a profissão de um YouTube é um YouTuber. Coloca o nome YouTube e vamos para a próxima fase. Vai ser. Quando abre essa próxima fase, aparece essa palavra. Play. Play do quê? Play Story. E a frase. Com amigos é mais divertido. É a Play Story? Não. Tá bom, eu é o Playstation então. Não. Playstation 2? Não. Playstation 5 então? Então o que é então? Já que é a Play Story e não é Playstation 2, o que é? Depois de ter ficado mais ou menos uns 3 minutinhos pensando o que era. Eu me lembrei que a profissão de Play na verdade é jogar. Coloca o nome jogar e foi. E eu gostei bastante desse enigma. Falei mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos para eu deserar isso. E somente mais isso por causa de 3 questõezinhos que são bastante bobinhas, mas... Eu sou um burro mesmo. Ao contrário do Abone que eu fiquei mais ou menos 1 hora para resolver somente 1 das fases. E se vocês por acaso não viram, eu recomendo vocês verem aqui. Tá aparecendo aí no cardzinho, eu acho. Mas foi bastante divertido até esse enigma. Gostei. Gostei. Aumente mais os níveis de dificuldade. Senhor Wesley, se você tá assistindo meu vídeo, ó. Faça mais vídeo, ó. Faça o enigma mais difícil, ó. Ai, minha. Gostei bastante do enigma. Coloque minhas fases. Coloque mais coisas difíceis. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus. E não saia do vídeo ainda. Eu espero que vocês se divertam e estão assistindo esse vídeo aqui, ó. Tá bastante legal esse aqui. Tá muito da hora. Se inscreve aqui no canal se você é um enigma. E te vejo na próxima fase. Se inscreve. Valeu. Tá esperando o que? Não, não saia do vídeo ainda. Mas só assiste esse vídeo aqui, ó. Brinca. Vá. Comida, hein. Valeu.